Vai ter duas, André! Bora, bora, bora! Um homem de bem, De honra e moral, Princípio e berço, Tem a palavra final, Ele é da cloroquina, Um exemplo pro país, Chocando sangue em Brasília, Mas o que foi que eu fiz pra merecer? Aqui é o inferno, Tem sangue e lama no chão, Seu Deus é dólar e óleo, Sei não, sei não, Não serve como fazer, Você vem pra lhe dizer, Como se comportar, Você vai ter que se enquadrar, Mas ninguém vai descer, Ninguém tem medo, capitão, Vai se fuder! Ninguém tem medo, chocando, não! Ninguém tem medo, Cerem ninguém... Ninguém tem medo, Ninguém tem medo, Eu vou te ver caindo E eu vou estar sorrindo Sem pena e sem perdão No chão, no chão, no chão, no chão Aqui é o empregador Sem sangue, o lama no chão Seu Deus é dolar e olha Sem pena Valeu, Alias E aí E aí